Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui os passatempos desse conto dos doze cantos. Então aqui a história é a seguinte, o rei Parekshit, ele disse, ô Bramana, falando para o Jukadeva Goswami, gostaríamos de saber como a Juna casou com a irmã do senhor Balarama e do senhor Krishna, e qual foi minha avó, que é a irmã de Cristo de Balarama e Subadra, casou com a Juna, que é a avó de Maharaj Parekshit. Então como é que foi o casamento? Perguntando, né, o Chávez. O senhor Balarama me disse, enquanto viajava por toda parte, visitando vários lugares sagrados de peregrinação, a Juna chegou para Barça, lá ouviu que Balarama pretendia dar em casamento Subadra, sua prima materna, a Duryodhana, e que ninguém mais aprovava esse plano. Porque o próprio Juna queria casar com ela, ele esfaçou-se de renunciante, chegando até a carregar o cajado de três varas e foi para Duarga. Olha só, Balarama queria dar Subadra em casamento a Duryodhana, um cara demoníaco, ninguém aprovava, só Balarama. E a Juna queria casar com ela, então ele esfaçou-se de renunciante e foi lá. Olha só. Aqui fala que o plano de a Juna para obter Subadra como esposa pode não parecer convencional, mas ele não agia sem encorajamento. De fato, o senhor Krishna era seu principal conspirador. que já estava por trás, né? E em Duarga, a maioria dos membros da família real, sobretudo Basudeva, estava infeliz com a ideia de dar sua filha favorita a Duryodhana. Ninguém aprovava a Juna da Subadra em casamento a Duryodhana. Ele ficou lá durante os meses das mansões para cumprir seu propósito. O senhor Balarama e os outros moradores da cidade, sem o reconhecerem, ofereceram-lhe toda honra e hospitalidade. Ninguém reconheceu ele, ninguém reconheceu a Juna, nem Balarama. Cristo estava por trás, né? Certo dia, o senhor Balarama levou a sua casa, convidado para jantar. E a Juna comeu o alimento que o senhor, com todo o respeito, ofereceu. Então, a Juna, o mendicante, né? Foi lá, imagina, Balarama, convidou. Então, por meio da explicação do estilo da Bichaná de acabar de tacura, compreendam-se que a Juna, em seu papel de sanear-se, acabaram de cumprir os votos prescritos para os quatro meses de estação das chuvas. E agora, podiam acertar de novo convites dos pais de família. Assim, ninguém suspeitaria algum motivo em comum de sua visita ao senhor Balarama nessa época. Já tinha passado de aturmar-se a situação que os renunciados ficam austeros, né? Então, ele podia aceitar alimento. Lá, ele viu a esplêndia jovem Subadra. Ele viu Subadra lá, né? Que era encantadora para os heróis. Seus olhos se arregalaram de prazer e sua mente ficou agitada e absurda em pensar nela. Subadra era belíssima. E ninguém via Subadra. Ninguém podia ver Subadra. Ninguém conseguia vê-la. Ela ficava sempre dentro do palácio. Ninguém conhecia ela assim. A Juna era muito atraente para as mulheres. Logo que eu vi o Subadra, quis tê-lo como marido. Sorrindo com timidez e lançando olhares de lado, ela fixou seu coração e olhou, e olhou sobre ele. A Juna. A Subadra também atraiu por um homem. A Juna. Meditando somente nela e aguardando a oportunidade de levá-la embora, a Juna não encontrava paz. Seu coração temia de desejo apaixonado. Fala aqui. Mesmo enquanto era honrado pelo seu balarama, a Juna estava distraída demais para apreciar a bondosa especialidade do senhor. A distração de Juna e o fato de o senhor balarama não reconhecer o seu disfarce foram dois arranjos para o senhor supremo desfrutar dos seus passatempos e traçando os detalhes. A Juna fez um arranjo e tal que ninguém conseguia nem balarama. E aí a Juna não conseguia respeitar o senhor balarama seriamente. Ele estava só pensando em Subadra. O Cristo está desfrutando isso aí. Certa vez, por ocasião de um formidável festival no templo, em honra ao senhor supremo, Subadra saiu do palácio fortificado numa quadriga. Naquele momento, a Juna, o poderoso guerreiro de quadriga, aproveitou a oportunidade para raptá-la. Os pais de Subadra e Cristian haviam sancionado essa atitude. Os pais de Subadra fizeram um arranjo de todo mundo assim. Shinabushonatika Tarkavatik Takura identifica esse festival como o anual Ratayatra do senhor Vishnu, o qual comemora seu despertar do sono místico no fim do Chaturmássia. Os pais de Subadra são Moshudevidevaki. Tomou-se o DVD aqui Autorizar, né? Lógico A Subada é irmã de Cristian De pé em sua quadriga A Juna empunhou seu arco E rechaçou Os valentes guerreiros e guardas Palacianos Que tentaram bloquear Seu caminho Enquanto os parentes dela gritavam irados Ele arrebatou O Subada é assim como um leão Retira sua presa No meio de animais inferiores A Juna era poderosa Quando ouviu falar O rabo de Subada, o senhor Balarama Ficou tão perturbado Quanto o oceano durante a lua cheia Mas o senhor Cristian Agarrou-lhe os pés com todo o respeito E junto com os outros membros da família E clamou Explicando o caso Se Balarama quisesse, ele podia tomar Quando Balarama viu Por favor O senhor Balarama então Alegremente enviou A noiva e ao noivo Presentes de casamento A Balarama acalmou Então a Balarama foi Ficou feliz E deu presente para a noiva Noivo Tais como elefantes Quadrigas Cavalhos Criados e criadas Então Balarama Autorizou Chukadeva Goswami Continuou Havia um devoto de Krishna Conhecido como Chutadeva Que era um Brahma De primeira classe Perfeitamente satisfeito Na prestação de serviço devocional Exclusive ao senhor Krishna Ele era sereno Erudito E livre de gozo dos sentidos Então Esse devoto aqui Chutadeva Aqui um outro passatempo E vendo como Um religioso Pai de família Da cidade de Mitila Dentro do reino De Videha Ele conseguia Cumprir suas obrigações Enquanto Se mantinha Com qualquer coisa Que viesse A seu encontro Com facilidade Então ele Renunciado mesmo E a família Renunciada Não se forçava Para ir atrás de dia Pela vontade Da providência Ele obtinha A cada dia Apenas O que precisava Para sua manutenção E nada mais Ele só obtinha O que ele conseguia Só voltava para aquele dia Satisfeito com isso Ele executava Corretamente Seus deveres religiosos E ele estava muito satisfeito Não estava importando Nada disso Igualmente Livre de falso ego Meu caro Parikshit Era o governante Daquele reino Um descendente Da dinastia de Mitila Chamado Barulásua Barulásua Esses dois devotos Eram muito Queridos Ao senhor Atilta Então Tinha esse Brahma Que era muito Pobre Chutadeva E tinha O próprio Governante Barulásua Que era muito rico Mas duas Eram da voz de Cristo E Cristo gostava Muito Gostava dos dois E vendo Como religioso Pai de família Satisfeito com ambos O senhor O senhor O senhor Montou Em sua quadriga Que fora Traduzida Por Daruca E viajou Para Viderra Com um grupo De sábios Então o senhor Queria visitar Os dois devotos Ele foi Com um grupo De sábios Entre esses sábios Estavam Narada Vama Vama Deva Atri Krishna Doapayana Vyasa Parasha Asita Aruni E eu Então o senhor 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 Estava junto Estava todos Sábios Com o Krishna Então vamos Continuar essa história No próximo vídeo Que é muito interessante